Olá e vamos falar sobre o mapa da lua nova de novembro 4 de novembro 2021 às 18h14 Brasília esse mapa ele vale pelos próximos 28 dias aqui está a conjunção entre os luminares lua e sol a 12 e 40 de escorpião um signo em que a lua fica em queda então o mapa já traz aqui uma primeira mensagem de que as emoções elas vão estar no seu limite pode ser que não venha o seu melhor e a lua também fala do povo e tal o povo está a si mesmo com os ânimos exaltados e a lunação ela caiu numa casa angular isso traz força e visibilidade impacto também temos aqui em conjunção com a lunação três estrelas é a crux e mimosa que são da constelação do cruzeiro do sul que inclusive estão na bandeira do Brasil e tem também alfeca essas três estrelas elas trazem mais impacto no que a constelação ela aliás a alunação ela promete alfeca inclusive fala sobre escândalos alunação também está em escorpião fica em deixa eu ver aqui ó duas dignidades do Marte domicílio e triplicidade esse Marte inclusive ó ele está com quatro dignidades próprias domicílio triplicidade termo e face fortíssimo inclusive está em júbilo deixando ele mais forte ainda ele está sob os raios do sol isso tirou um pouco da força dele mas ele continua bem porque com todas as dignidades no melhor signo para ele e em júbilo tem força aqui nesse mapa assim e isso fala aqui é de tendência é a rompimentos quebras rupturas é agressividade insultos fala também da presença dos militares e a alunação também ó ela faz uma oposição com urano aqui é uma oposição exata não tem como passar por cima disso aqui mesmo para quem é astrólogo tradicional mais uma vez reviravoltas quebras rupturas é o inesperado a interpretação é a mesma que ainda bem ó que a parte da fortuna está em conjunção com o ascendente junto também com a parte do espírito e isso traz um certo alívio mesmo assim ó o dispositor da fortuna é vênus na casa 8 uma casa maléfica num signo avesso ao ascendente e num grau crítico então mais ou menos essa parte da fortuna temos também aqui é o saturno na própria casa 10 ele representa o poder executivo está forte por casa ó está no seu na casa 10 a casa depois da 1 a mais forte de todas está no seu domicílio tão forte por casa forte por signo poder executivo mas ó o Marte está indo é fazer uma quadratura com ele então tem é briga de titãs aqui né quadratura de maléficos então vai ter isso aí esse Marte aqui inclusive ó ele rege a casa 12 então a convite ela vai estar aqui entre nós mas não é não não volta mais a ser como era antes mas pede que continuemos com distanciamento com o uso de máscaras é o júpiter aqui ó também na casa 10 ele representa o poder legislativo que está bem atuante e com bastante força que nesse momento aqui é tanto a CPI da covid como também o presidente da câmara é então é em linhas gerais é isso aqui o mapa da alunação ele dá início a uma série de eventos que agora vão vir aí como o eclipse de 19 de novembro inclusive uma coisa que é interessante falar é que essa alunação aqui ela ativa a oposição que existe no mapa do Brasil entre Saturno e Marte Saturno o regente da 1 que representa a própria nação Marte o regente da 10 que fala do poder executivo dos militares é que o Marte do Brasil está em escorpião bem no início então é o retorno de Marte e ao mesmo tempo junto eu vou até abrir aqui o mapa do Brasil que fica melhor de explicar né já que eu falei deixa eu ver aqui onde é que está o mapa do aqui o mapa do Brasil ó é ó o Marte no mesmo grau hoje 3 de escorpião e então é o retorno dele ativa aqui que é o regente da 10 e faz oposição com o Saturno aqui então ativa aqui essa oposição né é que também é briga de titãs aqui e até mais do que a quadratura porque de todos os aspectos mais difícil a oposição ao mesmo tempo tem um urano aqui em conjunção tem o Saturno aqui quadrando ele mesmo né é então ó um período complicado aqui bem complicado onde vai ter muita turbulência muita tensão e e esses pontos aqui também do mapa do presidente que ele tem muita coisa em escorpião em touro em aquário vai ser ativado ao mesmo tempo então é é isso aqui sobre a lua nova de novembro se você quiser fazer alguma pergunta e tirar alguma dúvida fica à vontade em fazer contato comigo tudo de bom